O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Terão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Nós iremos depositar 500 dólares na conta de alguém no csgo.net agora usando o cupom PROFIT. Boa sorte a todos. Oi, Phelpsz. csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus, 500 dólares. Para quem não está entendendo nada, meu PC deu pau no início da live que a gente foi fazer um bagulho na BIOS. Meu PC foi para o caralho, morreu. Eu tive que abrir ele e tirar a bateria da placa-mãe duas vezes durante a live. E aí eu fiz a promessa para a galera da live. Se o PC ligar é 500 dólares na conta de alguém. Palavra de homem, não tem curva, está lá. 500 dólares na conta do menino. E vamos ver o que vai dar. Estamos depositando mais ou menos 2.800 reais na conta de um inscrito. 2.800 reais. E bora nela. Na malvadona caixa Saulo Minim. Que a gente acabou de fazer história nessa caixa. Ganhamos M9 para o inscrito. Ganhamos 15 mil reais em skin para o inscrito. Aqui na Saulo Minim. Depositando 150 dólares. Vamos ver se agora a história se repetirá. Ou se o outro inscrito, o tal do miojinho. E era um tremendo de um cagão mesmo. Em tese, alguma coisa tem que pagar aqui, né? Tem que vir uma M9. Ah, mano. Qualquer coisa que vier, eu já estou feliz para caralho, velho. Não é isso. Fez na conta desse inscrito agora. Foi um bagulho inacreditável. Não vou falar que é ganhar na Mega Sena. Porque ganhar na Mega Sena é mais difícil. Mas foi tipo ganhar na Loto Fácil. Não o prêmio máximo da Loto Fácil. 14 números na Loto Fácil, velho. Foi bizarro. Ó, guys. Chegamos agora no saldo real. Saulo Minim, vai na Invisible. Nossa. Invisible é good também, hein? Mas o foda é que a Invisible a gente não vai ter muitas tentativas, né? Não, guys. Não é que a caixa está zicada. A caixa é assim. A chance de pagar nela é difícil pra caralho. É o outro inscrito que estava com porra a lua dentro do cu, porra. Não tem como. Tá bom. Pagou a luva. Vou reclamar. Vou nada. Tá ótimo. É se fosse na Invisible, seria um bagulho surreal. 9, 9, 8, né? É aquele Pórens, né? A gente teria saldo pra abrir essa quantidade de Invisible? Aí você não sabe nem eu. Mano, o mais surreal de tudo foi ter pago a M9 pro inscrito junto com a luva. Tipo, essa cagada que a gente deu aqui na conta do Felps agora. A gente deu a mesma cagada na conta do inscrito, do Miojinho. Mas a cagada na conta do Miojinho teve um plus. Que veio a M9 na mesma. Nas mesmas 10. Saulo, eu mesmo peguei 4 itens com 200 dólares. Quais itens, ô Guilherme? Olha o Telegram. Tá lá o Profit da M9 aí na Saulo Mini. Roberto Neri. Ele ganhou a M9 e gama Doppler de 1.800 dólares. E a Shadow nas mesmas 10 roletadas. Agora mesmo. Paga a Flip então, my friend. Então toma! Isso é Cess Cigonete. Isso é que bom Profit. Toma que toma. 9995, a gente precisava do 9997 pra pagar a M9. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. A Handwrap Scout não tá até bugada. E eu posso falar pra vocês por que ela tá bugada? Porque 500 inscritos acabaram de ganhar essa mesma luva. Eu acho que não tá tendo luva pra pagar os inscritos, velho. Tanto inscrito que ganhou essa porra. E não é nem meme. De verdade, são umas 10. Em tipo, 20 minutos. Porra, o menino tá 100% liso. A gente ganhou uma faca e uma luva pra ele. Safe. Mano, a Ursus Tiger Tooth eu acho que eu vou pegar pra ele, viu? Essa Ursus é foda. É, vamos pegar a Ursus então. Seguimos. Gabriel, acabou de ganhar uma Flip Tiger Tooth também. Daqui a pouco vocês vão acabar com as Flip Tiger Tooth. O meta é o que é zerar todas as skins da caixa Saulo Mini. Acabar com a porra toda, essa é a meta. Guys, aqui eu tô bem tranquilo. Eu acho que eu vou arriscar na Saulo Mini até o final. Porque se a gente for pegar pra ver o preço das duas skins que a gente ganhou pra ele, já passou dos 500 dólares. E ele não depositou nenhum centavo, tá ligado? Eu depositei 500 dólares pra ele de presente. Ganhou o sorteio no caso, né? Na real que eu vou até 100 dólares. Depois eu vou abrir umas caixinhas safe pra ganhar umas skinzinhas pra ele também, né? Aqui, na pior das hipóteses, a gente sai no 0x0. E a gente tem mais 182 dólares pra torar. Acabou de pagar mais uma luva. Alves, parabéns, meu lindo. Por incrível que pareça, você tá pagando mais luva do que a Shadow, né? E a Shadow tem mais chance de vir do que as luvas. É a última, tá, guys? Depois dessa, eu acho que eu vou pegar esses 100 dólares e vou garantir mais umas skins pra ele. É, não pagou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir 5 caixas covert. É certeza que vai vir 5 skins da realidade vermelha pra ele. Legal. Ó, veio 2 M4 e 3 AK. 65 dólares. Vamos pegar aqui esse M4, vamos pegar essa AK, vamos pegar esse M4 e A4. O que eu vou fazer com essa AK aqui? Vou jogar pra uma Alp. Uma Neonora, 26%. Ficou legal. Ai, não pagou. Vou só ver se essa AK aqui não dá opção de troca. Ah, deu opção de troca pra essa Alp aqui. Legal, vou pegar. Foda-se. Ainda tem 16 dólares. A nova USP, ela é bem foda. Eu vou dar litirão de 32% mesmo e... Ué, da... Ué. É, é, é. Na real, vou falar a true aqui pra vocês, velho. Isso aqui, sabe o que que foi? Pro deve tomar um cafezinho. Gorjeta. Olha tudo que ele pagou pra nós. Eu sei, fi. Aqui a gente trabalha com chips. Aí, AK. Vou pegar essa AK. Vou pegar essa Alp. Vou pegar tudo. Por que não? Tem 4 dólares. Porra, na moral mesmo. Pé. Porra, USP do caralho. Na verdade, tem o passe ainda. Vou ver, ó. Pegaram a recompensa. Skin pra trade up. Skin pra upgrade. Skin pra upgrade. Além da gente surrar o CS Gonete, ele ainda dá prêmio. É o tal do otário. Mas estourou ele no meio e ele tá ali felizinho ainda no prêmio. Ah, toma mais um pouquinho. É o mimo, Saulo. Ah, mas o mimo já pagou aqui o mimo aqui, ó. Toma seu mimo. Essa luva aqui, na real, que você vai ter que esperar e solicitá-la depois. Porque eu suspeito que muita gente tá solicitando ela simultaneamente devido a grande quantidade de pessoas ganhando essa mesma luva na Saulo Mini. E, galera, vocês podem falar, ah, Saulo, tá inventando história pra boi dormir. Aqui o miojinho aqui, ó. Tropa dos 100 bits. Só na tela que apareceu. Uma, duas, três, quatro, cinco. De Flip Tiger Tooth, uma, duas, três. De M9 Gama Doppler, uma, duas, três. Aí chegou a faca, legal. Ó, só a faca dele vale R$2.248. Ainda tem a luva pra chegar. Ainda tem essas outras skins aqui pra chegar também, ó. Já chegou na tru. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse tal desse contrato. Com skins do passe. O gringo deu de graça pra nós essas skins. Bora, tem. MP5 eu não quero lá, não. Ah, tem também essas skins aqui de upgrade. Isso aqui é só chegar e fazer isso aqui. Foda-se. Tô nem vendo. Toma. Toma. Paga. Nossa, e pagou logo a de 4 dólares. Legal. Vai pegar essa MP5 também. Ele vem aqui. Toma. Toma mais uma, então. Toma. Hum, queria que pagasse essa Glock, porque não pegou Glock ainda. Ah, e não, pô. Vai pegar o adesivo do Heavy Fan. Pra você, sempre que olhar pra ele e falar, caralho, minha vida tem que ser divertida pra eu ser feliz. Tá ligado? Olha essa luva mesmo aqui que bugou, guys. A gente vai conseguir fazer a somatória dos lucros dele. Literalmente, o menino não tinha nada. Agora, olha o inventário dele. Saulo, meio que fez o inventário amarelo, não? É, velho. A luva amarela. Verde, limão, né? A faca amarela. M4 amarela. Amarelo. Aqui tem amarelo. A USP tem amarelo. Pô, meio que sem intenção. A gente montou um Invy meio amarelão mesmo. A K tem amarelo. E aí, a gente ganhou um adesivo amarelo, que dá pra ele colar na Alp, que é rosa. E aí, vira amarela. Vamos lá, guys. Essa Handwrap Scalchon vai vir em Battle Scourge. Ela vale R$1.175,00. 106, 82, 42, 114, 38, 22, 25, 2.250, 28, 10, 36. Que cara da porra. 5, 5 e 25. Aí, coloca aqui, sei lá, né? R$27,00 do hambúrguer que ele comeu aí, de graça, que a lanchonete deu pra ele um hambúrguer de R$27,00. Ele profitou R$4.000,00 hoje. R$721,00. Saulo, se fosse ele depositando, seria R$221,00 de profite. Pra ele, como não depositou, R$721,00 limpo. Exato. Ele ganhou o sorteio. Insano demais. Valeu, Saulão. God, KKK. Ficou God demais. Muito foda, Saulinho. Valeu demais. Depois de 6 anos de CS, finalmente um inventário. Parabéns, irmão. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Vamos ver só essa Ursus lá dentro do jogo, que é a principal skin que ganhamos pra ele. Tá lá. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom Profit. Espero que você tenha gostado demais. Tick tock, time tos. Tick tock, tie tock, tie tock, tie tock, tie tock. Tick tock, tie 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 tock. Tick tock, tie 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 tock. Tick tock, tie 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 tock. Tchau, tchau.